Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Grupo do Olho, eu sou a Cris e hoje eu queria mostrar pra vocês uma receita que eu sempre faço aqui em casa que é tipo um arroz à grega, né? Então eu coloco aqui o arroz, eu coloquei três copos de arroz e coloquei seleta de legumes congelada coloquei a olho, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu tinha um pedaço de tolcinho na geladeira, ó aí eu vou acrescentar aí você pode fazer com o que você tiver em casa linguiçinha, frango Peraí que vai... Vou colocar aqui direito, senão vai cair no chão Aí eu coloquei aqui, ó Aí eu vou colocar... Eu coloco o alho em pó pra dar sabor Como eu gosto de alho, então eu encho de alho Aí eu coloco um pouco desse temperinho aqui, ó Não, não é tomilho não Eu vou ver o nome direito aqui, ó Peraí, é esse nome aqui, ó É basil É que eu comprei esse aqui É basil, tá? Não é tomilho não, é basil Aí eu coloco um pouco de basil E esse aqui, ó É um temperinho de carne que tinha aí Pra dar um sabor E um pouquinho de pimenta do reino Só um pouquinho Aí eu vou misturar Não precisa colocar óleo Porque já solta óleo da... Da carne, né? Do bacon Tá? Aí você só mistura assim, ó Vou colocar ele pra cozinhar na panela aqui, ó De gorra Desligar a panela Tá certo aqui, Lucas? O negócio em cima? Só apertar, né? Aí coloca no modo rápido Tá no rápido, né? Então, aí é isso Aí quando ficar pronto Quando ficar pronto Aí eu mostro pra vocês o resultado Vocês podem pôr o que vocês quiserem dentro Cebola Linguiçinha Frango Esse aí eu já falei, né? Mas aí vocês Pode colocar molho de tomate também Ou tomate picado É isso Vamos aguardar o resultado Então, eu esqueci de colocar A uva passa No arroz da grega, né? Então eu fui lá correndo no mercado Pra pegar Só que o arroz já cozinhou Então eu vou colocar agora Mesmo que tá cozido Eu vou colocar um pouquinho Ó, o arroz já cozinhou Ó, que bonito Aí eu vou colocar um pouquinho De uva passa aqui E vou misturar E vou deixar aí Esquentando mais um pouco Que a gente não vai comer ainda Então aí vai aquecer E quando cozinha A misturinha sempre fica pra cima, né? Então tem que mexer o arroz Pra Pra ficar por igual, né? Não fica mistura Só fica em cima Aí fica o arroz branco embaixo Ó, misturei Aí agora Como a gente ainda não vai comer Eu vou deixar ele ligado Que ele vai esquentar a uva passa Ó, eu coloquei o arroz Aqui no prato Pra vocês verem Ficou bonitinho Cheirosinho E deve tá gostoso Ficou saboroso Não ficou gorduroso E eu nem coloquei sal, hein? Só coloquei aqueles temperinhos Que eu mostrei pra vocês Se você gostou desse vídeo Já deixa um Mete o dedão aí no like Compartilha aí com seus amigos Uma receita que dá pra fazer No Brasil também Com qualquer panela de arroz Elétrica E deixa aí nos comentários O que vocês querem ver Nos próximos vídeos Fui Beijos, pessoal